Olá, eu sou a Yu do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse chaveiro álcool em gel, os famosos chaveiros álcool em gel. Eles têm sido um sucesso aqui no meu ateliê e desde que eu postei a foto deles lá no meu Instagram, eu venho recebendo bastante comentários, bastante mensagens do pessoal pedindo o passo a passo. Eu até aproveito o espaço para agradecer todo mundo que comenta, que compartilha, que curte minhas fotos lá no Instagram, isso é um super incentivo para mim e eu espero que esse vídeo ajude vocês a confeccionarem e a fazerem também, que seja um sucesso também no ateliê de vocês. Eles são super fáceis de fazer, quem é iniciante vai conseguir fazer de uma boa, bem tranquilinho e vamos para o passo a passo, sem muita enrolação, vamos lá. Eu vou começar medindo a bisnaga, eu meço a largura e a altura, vou pegar aqui uma fita métrica, essa bisnaga tem 30 gramas, 30 ml né, e a largura eu vou medir aqui o topo, dando a volta, deu 11 centímetros, e a altura é do topo até mais ou menos a rosca, eu deixo um espacinho sobrando para não ficar muito apertado, aqui deu 7 centímetros. Agora no molde eu vou adicionar 3 centímetros, tanto na largura quanto na altura, então aqui era 11, fica 14, e a altura era 7, eu vou cortar 10, então 3 centímetros a mais, você pode adaptar dependendo da bisnaga que você for usar. Aqui eu fiz 4 risquinhos no meio de cada lado, para auxiliar na hora de cortar a estampa. A parte da alça, ela tem 20 centímetros de altura, por 5 centímetros de largura, essa vai ser a nossa alcinha. Agora eu vou cortar a estampa, aqui eu vou usar essa de fridinha, ela tem direção, então a fridinha tem que ficar sempre direcionada, né, para baixo. Vou pegar o molde e vou fazer uma cruz no meio dessa fridinha, para que ela fique certinha no meio do frasco. Vou fazer esse risco, peguei uma régua para me auxiliar, que não tem muita medida, é só no olhômetro mesmo, a medida da fridinha, para ela ficar bem no centro. E vou encontrar esses risquinhos que eu fiz nessa cruz que eu fiz na fridinha. Eu estou usando uma caneta que apaga com ferro, então não tem problema. E vou cortar também uma vez na alça. Essa peça, ela não tem forro, mas se você quiser colocar, não tem problema, é opcional. Eu vou começar costurando a parte da alça. Eu vou dobrar para dentro, na parte de trás do tecido, mais ou menos meio centímetro e vou marcar com a unha. Vou marcar o outro lado também, dessa forma. Você pode fazer no ferro também, mas eu acho que vincando na unha fica mais rápido. Aí você vai dobrar no meio, direito com direito, e passar uma costurinha nessa pontinha, para fazer o acabamento da nossa alcinha. Agora eu vou cortar as pontinhas, e vou desvirar e ajeitar os cantinhos da nossa alcinha. Depois disso, eu vou passar uma costura em toda a volta, para dar o acabamento do outro lado, e também fechar essa parte que está aberta. Vai ficar desse jeitinho. Agora a gente vai fazer o corpo do nosso chaveirinho. Eu vou dobrar na parte de baixo, uma beiradinha. Se você estiver usando um tecido que não tenha direção, não importa o lado em que você for fazer essa dobra. Vou dobrar duas vezes, uma vez bem fininha e a outra um pouquinho maior, que aqui vai ser o caminho do nosso elástico, desse jeitinho. O elástico que eu vou usar é o lastex, esse bem fininho. Eu vou cortar duas vezes, para ficar bem resistente e não correr o risco de arrebentar. Eu corto um pouquinho maior, que fica mais fácil de costurar. Vou colocar os dois fios de lastex aqui dentro, e passar uma costurinha bem na beiradinha. Lembrando sempre de dar o retrocesso no início e no fim. Agora eu vou dobrar no meio, e vou puxar um pouquinho o lastex, e pegar o frasquinho para ver se vai entrar certinho. Eu deixo mais ou menos uma sobra de um dedo, que vai ser a nossa margem de costura. Vou passar uma costurinha para segurar o elástico só nessa pontinha. E agora eu vou dar um nó nesse elástico. Eu vou fechar as laterais dessa peça com a costura francesa, mas é opcional, você pode usar o overlock ou o ponto zigue-zague. Eu gosto da costura francesa, porque como é uma peça que vai ter muito manuseio e vai ser muito lavada, a costura francesa vai ficar mais firme. Então eu vou passar uma costura bem na beiradinha, vou colocar a minha etiqueta nessa parte também. Vou virar no avesso, e passar uma costura com a margem de um pé de máquina nessa lateral novamente. Agora eu vou fazer um pique bem no meio nessa parte do topo, e novamente vou virar no direito. Vou unir essa costura da lateral junto com o pique do meio. E vou passar uma costurinha na beiradinha de novo. Depois dessa costurinha, eu vou fixar a nossa alcinha bem centralizada no topo. Agora eu vou virar no avesso novamente, e dar o acabamento da costura francesa. Aqui eu vou utilizar um rachir de metal para auxiliar nos cantinhos. A margem que eu utilizo é de um pé de máquina. Agora é só virar no direito, e ajeitar os cantinhos. Vou utilizar novamente o rachir de metal. Se você não tiver o rachir de metal, você pode usar um alfinete, ou a ponta de uma caneta, ou um pincel. Agora eu vou colocar o botão. Eu vou usar um botão de plástico de pressão. Enquanto eu coloco o botão, eu vou respondendo algumas perguntas. Ai que tremedeira. Desculpa gente, eu estou aprendendo a gravar vídeo. Uma das perguntas que eu recebo, é onde eu compro as bisnagas. Se você digitar no Google, bisnaga de plástico de 30ml, 30g, vai aparecer vários anúncios. Você pode pesquisar qual é mais favorável para você, os valores do frete, enfim. E outra dúvida é referente ao forro. Como essa peça é muito manuseada, e também vai ter que ser lavada muitas vezes, toda vez que a gente for sair de casa e voltar, vai ter que ser lavada igual uma máscara. Eu preferi fazer sem o forro, para ficar uma peça mais lavável, mais fácil de manusear, enfim. Já coloquei o botão. Agora a gente vai colocar o frasco. Eu sempre coloco o frasco com ele fechado. Como ele já é cheio, eu prefiro colocar fechado para não ficar vazando algo para todo lado. A gente encaixa ali na ponta, desliza para baixo, e só depois a gente desrosqueia. Se você preferir, você pode colocar o frasco vazio e só encher com álcool depois. Aqui eu acho que até poderia apertar um pouquinho mais o elástico, para ficar um pouquinho mais apertado. Mas mesmo assim, a rosca, ela segura bem o chaveirinho, a capinha. Eu até dei uma puxadinha aqui para vocês verem que não solta. E bem, assim ficou nossa peça pronta. Vou cortar uma linha aqui, que sempre tem uma linha para a gente cortar. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu fiz com muito carinho. Eu deixei aqui umas imagens também de alguns trabalhos que eu já fiz. O pessoal gosta bastante de comprar com a máscara, para dar de presente, lembrancinha. Então é uma peça muito legal. Aqui eu tirei uma foto que dá para usar no curso também, para exemplificar. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal para incentivar o meu trabalho. E me segue lá no Instagram, que lá acontece muita coisa legal. Um beijão e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!